E para começar o programa de hoje, nós vamos mostrar o projeto de extinção do Centro de Terapias Aquáticas das Ciências Médicas. Olha só! O Centro de Terapias Aquáticas funciona no Campo Zoom das Ciências Médicas e faz parte do projeto de responsabilidade social da faculdade. Nossa clínica escola está direcionada para atender as pessoas que não tenham condições de ter um plano de saúde ou de pagar um atendimento e a gente faz o tratamento gratuito para as crianças. A fisioterapia pediátrica atende sem nenhum custo pacientes entre 1 e 16 anos. O tratamento que é realizado na piscina terapêutica proporciona vários benefícios. A gente trata tanto os problemas neurológicos como os problemas ortopédicos voltados para as crianças. Dona Maria Leiros é a avó de Júlio Gabriel, que tem 8 anos e a 4 recebe tratamento no Centro de Terapias Aquáticas por causa de um problema chamado de pé torto com gene. Para ela, esses cuidados têm sido essenciais para a melhoria do desenvolvimento do neto. Se ele não fizesse, a perna dele já tinha diminuído muito mais. E com o tratamento, a perna... que ele caía muito e agora não está caindo tanto. Além da comunidade, quem também sai ganhando são os estudantes de fisioterapia das ciências médicas, que aprendem cada vez mais. A gente está podendo revisar tudo aquilo que a gente viu na teórica com os professores em sala de aula. A gente está podendo estar aplicando aqui na piscina com os pacientes e os professores sempre estão auxiliando a gente aqui no tratamento com eles, para proporcionar o melhor, proporcionar qualidade de vida para esses pacientes. E para mais informações sobre o Centro de Terapias Aquáticas, é só ligar para a Clínica Escola de Fisioterapia no 3044-0347.